Departamento renascido com Cristo, glória a Deus, glória a Jesus e o departamento com o junto da vitória prepara também a gente vai adorar o nosso Deus nesta noite Ele é fiel, aleluia, glória a Jesus, grande é o Senhor, glória a Deus, grande é o Senhor, glória a Deus Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus, grande é o Senhor, glória a Deus, grande é o Senhor Meia-noite na prisão, todos estão calados e precisam pisar De repente, palmas e ilas começam a cantar O cenário vai de dor, passou num som furado de forma feroz Mas para Deus ainda havia voz Cantavam dizendo que Deus era o maior Cantavam dizendo que Cristo é o Senhor Enquanto eles cantam, Deus é torçado pelo louvor A terra então recebe ordens para estremecer Ele se moviu então O pé remoto é pôr roubado, o pé da tira e o toco O mundo se novar Ninguém pode encarar a voz De um peito cheio de ilusão O pé remoto é pôr roubado, o pé da tira e o toco Estranhece já o inferno, a mão no poteleiro O padrão da história Se for preciso, pode ver no paraíso Quem é muito e seu chorão Amanhece com um sorriso, vale a pena adorar O pé remoto é pôr roubado, o pé da tira e o toco É só louvar, cantora, cantora, cantora Exalta e Deus vai ouvir É só louvar, cantora, cantora e com Deus vai ouvir É só louvar, cantora, cantora, exalta e Deus vai ouvir É quando o tempo de voar, cantora, 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 cantora E começa a mim O pé remoto é pôr roubado, o pé da tira e o toco É só louvar, cantora, 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 cantora O pé remoto é pôr roubado, o pé da tira e o toco O pé remoto é pôr roubado, o pé da tira e o toco A tira e não recebe atos, vai esprevescer e se movimentar O pé remoto é pôr roubado, o pé da tira e o toco É só louvar, cantora, 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 cantora Se for preciso, ele manda o teremônio Tira o vento e a visão, seu orgulho vai pra fora Esclarece o chão inteiro Se for preciso, pode ser um paraíso Quem aconteceu chorando, amanhece com sorriso Vale a pena adorar É só um lugar adorar Exaltar E Deus vai ouvir Enquanto o vento te luta Deus te luta, se levanta e começa a agir É só um lugar adorar Exaltar E Deus vai ouvir Enquanto o vento te luta Deus te luta, se levanta e começa a agir Deus te luta, se levanta e começa a agir É só um lugar adorar Exaltar Deus te luta, se levanta e começa a agir É só um lugar adorar Essa noite Aleluia É só um lugar adorar 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 É só um lugar adorar